Na sintonia, certo? 011 SP, DJ King, certo? Para dizer que daqui a pouquinho, certo? Estou indo para a ilha, ilha da magia, certo? Florianópolis, na festa, no muro, certo? Eu, DJ King e DJ Tuca, certo? Vamos mandar o som da melhor qualidade hoje, certo? Acreditem, daqui a pouquinho estarei aí, certo? Não adianta agora, certo? Os olhos de hambúrguer, vou chegar de qualquer jeito na ilha esta noite, certo? Na sintonia, 011 SP, daqui a pouco, 048 SC, DJ King, o...